Música Essa obra fica em Glicério, cidade de aproximadamente 5 mil habitantes. No local deveria existir uma creche, mas o que encontramos é apenas uma obra abandonada. Ao invés de crianças brincando e aprendendo, um prédio cheio de problemas, como poças de água parada, que se transformaram em criadouros do mosquito da dengue. A Rafaela tem dois filhos. O mais velho, de 5 anos, é aluno da única creche que funciona na cidade. Ele tente pegar um ônibus para estudar. Um transtorno que seria resolvido se a obra, que fica bem perto da casa dela, fosse concluída. Você gostaria de ver essa creche pronta? Gostaria, porque ajudava muito, né? É muito longe para tudo, né? Aí depende de tudo, né? Do lugar, tudo é ruim. A Vanessa também estava esperando o filho dela chegar da creche de ônibus. Para ela, o município precisa concluir a obra o quanto antes. Ah, importante para as crianças, né? Estar na creche, o prédio está parado, né? Importante para a criança. A construção da creche municipal começou em 2016. A ideia era construir um edifício moderno que obedecesse às normas de conforto e segurança e com capacidade de atender até 70 crianças. Para isso, seriam investidos cerca de R$ 1,2 milhão, segundo o Tribunal de Contas de São Paulo. Dinheiro obtido por meio de um convênio entre o município e o governo do estado. Mas a ideia ficou pela metade. A construtora que venceu a licitação reincidiu o contrato em 2019, como mostra esse documento, onde a empresa alega que o atraso nos pagamentos estava causando enormes prejuízos financeiros. O repórter do povo entrou em contato com um dos sócios da empresa que falou sobre a rescisão. A respeito da creche aí, eu já rescindi contrato, não tem mais vínculo com essa obra aí não. Já fazia quase dois anos que eu estava nessa obra enrolada aí, não tinha esse jeito de seguir, porque o pagamento não vinha conforme, não precisava para tocar a obra, né? Então, e para a gente não compensa, porque eu ia subindo tudo, tudo que ia comprar já tinha mudado de preço. Aí eu optei por rescindir, e rescindi ela. De acordo com informações do Tribunal de Contas de São Paulo, quando a obra foi paralisada, já tinham sido investidos 574 mil reais. Dinheiro que vem se perdendo conforme a construção inacabada se deteriora dia após dia. Mas a creche municipal não é a única obra parada na cidade de Glicério. A cidade também possui um ginásio de esportes que está praticamente pronto, mas nunca foi entregue à população. No local, foram investidos cerca de 170 mil reais em recursos do governo federal. Dinheiro que não beneficiou a população, já que a obra está parada desde 2017. No momento, existe uma disputa judicial entre a prefeitura e a construtora que contesta os pagamentos realizados até agora. Minha opinião, como morador aqui do município, é uma situação bem triste. A gente vê que o dinheiro público foi investido ali e que por muito tempo essa obra fica paralisada, sem trazer benefício à população, principalmente aqui para o bairro Vandir. As crianças têm que se deslocar a outra creche, que fica do outro lado da cidade. Então, assim, a gente fica triste vendo o dinheiro público sendo investido na cidade, mas assim, sem o cuidado de dar a continuidade das obras. Isso é realmente triste, complicado. E a gente vê que não existe uma preocupação do setor público para que isso tenha um término. Nós tentamos uma entrevista com o prefeito de Glicério, Hildo de Souza, por telefone, WhatsApp e por e-mail. Mas a assessoria do prefeito disse que responderia por meio de nota, explicando por que as obras estão paradas e o que pode ser feito para resolver de fato essa situação. Porém, até o momento do fechamento desta reportagem, esta resposta não chegou. Tchau, tchau.